A Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar confirma ter recebido denúncias da subida de preços de alguns produtos da cesta básica. A coxa de frango, o próprio frango e o arroz. Osvaldo António avança não a ver nesta altura qualquer razão que leve a subida dos preços, pois diz haver produto suficiente a nível nacional. O Executivo Angolano adotou medidas há não muito tempo com a criação da Reserva Estratégica Alimentar para que ali onde haja escassez de produto, puder então colocar esses produtos à disposição dos consumidores, dos operadores e consequentemente aos consumidores. O responsável pela área de comunicação institucional da ANIES avança que alguns operadores, na ânsia do lucro fácil, retém produtos para criar escassez no mercado e desta forma poderem subir o preço destes produtos. O conflito ucraniano é também apontado por Osvaldo António como uma das possíveis causas para a subida destes preços. O aumento do preço dos produtos a nível de Angola não é um caso único. Nós sabemos que há o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que são dos maiores produtores, por exemplo, da coxa de frango, do frango, do arroz, e que fazem com que outros mercados exportadores desses produtos, como o Brasil e os Estados Unidos, no caso do frango, ou a Índia, a Tailândia, no caso do arroz, sejam inundados de países a adquirir estes produtos, criando assim uma escassez. A ANIESA promete desencadear um processo criminal a fim de punir todos os operadores que sejam descobertos a fazer assambarcamento de produtos. Por isso, nós alertamos os operadores econômicos para evitarem esse tipo de práticas porque nós vamos ser severos na atuação nesse quesito. A ANIESA garante que vai continuar a trabalhar nos próximos dias para constatar as denúncias feitas pelos utentes e reforça o apelo aos comerciantes para que exerçam a sua atividade totalmente dentro da lei a fim de que se evite o encerramento da atividade econômica que exercem.